Tudo bem? Tudo bem, boa senhora. Selma, desculpa, o que é essa caixa, essa cesta de rir-re-meu? Então é porque, bispo, eu era um caso impossível. Então assim, o impossível... Sá que é impossível rir na nave moé. Sá que é impossível estar passando na nave u. Sá que eu não tenho sofrido oxidando na travaia, eu tenho que ir respirando pela fêmea, e o fêmea treinando no hôpital, eu tenho que ter pneumonia, trombose, eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter uma equipe de dentro, eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter um problema, eu tenho que respirar, respirar, e sair um ano depois do hospital. Eu tenho que ter um problema no hôpital, eu senti tantas dores, para não ter ganho de grás, um pilho do lé, eu tenho que ter fibromialgia, não ter besoin, para ser uma morfina, para solá-lo do lé. Mas eu tenho que ter viva a base do morfina, eu tenho que ter um pilho do que tem que ter vindo, ou o cara que sai, ou tem café para o moé, mas eu tenho que ter uma explicação, eu tenho que ter uma condição, porque a coisa da fêmea, é como se eu não tivesse fêmea, 55 anos na vida do morfina, para o morfina, e para a fêmea, é como se eu não tivesse fêmea, tudo o morfina. Mãe tem que ter uma condição com o machete, tem que ter fisioterapia, tem que ter um pedido, tem que ter um remédio, mas o morfina não caiu. Mas o morfina não caiu, o morfina não caiu. Pelo menos que eu recebi ál, depois que eu recebi ál, eu tomava todos eles, porque quando eu tinha vários jovens, você não tem que ter atrapado, um pilham, um pilham, um pilham, um pilham, um problema com os, as coisas da fêmea é a parte do morfina. E para mim, eles vamos lá na vida do morfina. Então, dois anos não é, não batalha, não batalha, não batalha, porque você não vai mais poder voltar ao trabalho, porque você não vai mais poder voltar ao trabalho, para que ele ganhe ao nome normal, para que ele mexe em cor, o morfina, para que ele tenha um cheiro azulão. Então, Não, 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 não. Não, 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 não.